Meu nome é Tringa, muito linda, meus amigos me chamam de popoleta Amam as flores, flores bonitinhas, todo mundo meu amigo Meu amigo, chocolate, missão para mim, meu irmão, matita, dançada Amam as flores, vamos completar, me dano, me dano, asas Popoleta, polvo, mina, popoleta, DJ, asas para voar Amam as flores, flores bonitinhas, todo mundo meu amigo Meu nome é meu, é seu amigo Eu amo chocos, pino e conexão para mim Amam as flores, todo mundo meu amigo E o de nino me dado, asas, dano, asas Popoleta, polvo, mina, popoleta, DJ, asas para voar